Gente, o Brookhaven atualizou e eu vou mostrar pra vocês todas as novidades, tudo que veio de novo. Então, gente, antes de começar, deixem seu like e se inscrevam no canal. Então, gente, vamos lá. Aqui não atualizou nenhum carro, gente, pelo que eu tava vendo. Mas eu tenho duas casas novas e atualizou uma coisinha lá na escola. O chão, né, como dá pra perceber, ele também já tá atualizado, ele muda a cor. Gente, sempre que o Brookhaven atualiza, se for um poste que eu atualizei, é um poste, ele não muda a cor do chão. Não sei porquê, eles adoram fazer isso, né? Mas enfim, gente, aqui na escola, agora ele tem um alarme de incêndio. Aqui, olha, se você clicar, ó. Agora tem esse alarme de incêndio pra quando a escola estiver pegando fogo, como se fosse uma simulação. Eu não sei muito bem se tem como colocar fogo na escola, mas, pelo que eu sei, tem como deixar aqui, mas tem esse alarme de incêndio. Pra quando a escola estiver pegando fogo. Eu até que gostei, gente, dá pra fazer algum story em que a escola tá pegando fogo e já tem esse som, aí você não precisa colocar no vídeo. Mas, gente, agora eu vou mostrar pra vocês a casa que atualizou. E essa casa, ela é simplesmente, gente, incrível. Eu adorei essa casa. É uma das casas, a outra que atualizou é tipo um hotel, que é daquele Game Pass lá, que tem que comprar. Então, ó, gente, essa daqui é a casa. Essa casa aqui, gente, é simplesmente maravilhosa. Eu tava vendo ela mais ou menos, tipo, eu dei uma bisbilhotadinha assim por cima porque eu gravei o vídeo nela. E essa casa aqui, gente, ela é maravilhosa. Olha isso daqui. Peguei aqui a casa, ó. Ela é grande, ela tem dois andares e tem a parte de baixo. Aí, tipo, tem aqui uma parte como seria a garagem, que é bem grande. E, ó, a casa pinta muito, gente. A casa pinta até que bastante. Vou deixar aqui rosa. Ó, gente, agora vamos entrar aqui. Assim que você entra, ó, tem essa porta aqui grande. Aí você entra aqui, já tem essa parte da sala, já tem a cozinha. Gente, olha que cozinha linda. Mas ela, tipo, é meio baixa. Então é como se fosse uma casa para as pessoas mais baixas, eu acho. Porque, gente, ó, eu acho que essa daqui tá mais baixa. Assim, na minha cabeça, eu tô percebendo que essa casa aqui tá um pouquinho menor. É, acho que tá o mesmo tamanho, gente. É que eu tô vendo coisa. Aí aqui, ó, tem a sala de jantar, tem o quadro. Será que tem alguma coisa escondida? Deve ter, gente. Tenho com certeza que nessa casa aqui deve ter muito esconderijo secreto. Aqui, ó, quer ver que tem algum? Não, não tem. Mas até que poderia ter, né? Mas não tem nada aqui. Ó, gente, agora vamos pra onde? Vamos aqui pra esse quarto aqui. É um quarto pequeno, tipo, só um quarto pra uma pessoa dormir, um quarto como se fosse de visitas. Aí aqui, ó, tem um banheiro, que o banheiro é bem grande, gente. Será que tem esconderijo secreto? Vamos ver. Gente, eu quero ver tudo. Eu quero que tenha esconderijo secreto, porque eu vou descobrir. É, não tem nada, né? Aqui embaixo, vamos ver, embaixo da pia. Não, nenhum esconderijo secreto, nada demais. Aqui, ó, tem um computador. Tem uma escrivaninha muito grande, gente. Gente, geralmente, tipo, é só uma mesinha, mas aqui é bem grande mesmo. Tem uns armariozinhos lá. Enfim, essa parte aqui, gente, não importa muito. Será que tem esconderijo aqui? Não, mas tem como você ficar escondido aqui dentro. Aí tem esse quintalzinho, gente, a parte de fora, tudo normal. E, gente, a melhor parte é a parte aqui de baixo. Porque, ó, aqui a gente tem uma quadra de basquete. Aqui, ó. Será que eu consegui fazer cesta? Nossa, nem consegui fazer cesta. Ui, quase! Comei. Gente, ó, ó, se eu conseguir fazer cesta, gente, se eu conseguir fazer uma cesta, vocês têm que deixar o like, se inscrever e comentar e divulgar o canal pra alguém. Então, calma aí que eu vou fazer cesta. Ai, meu Deus do céu, não vai dar pra fazer cesta, não é? Calma aí, gente, que eu, 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 sério, eu vou fazer uma cesta, pelo menos. Calma aí que eu vou fazer uma cesta. Quase! Que raiva! Aqui? Calma aí, será que se eu fizer... Quase? Calma aí que vai dar certo. Hum, quase! Calma aí que vai dar certo, gente, essa é a minha técnica. Vai, vai dar certo. Nossa, esse daqui tá de palhaçada comigo, gente. Aqui, ó, eu taco lá em cima. Quase! Foi por muito pouco. Eu quase consegui. É, tá bom, gente. Vai, vai, uma hora ou outra vai, ó. É, gente, eu falei que eu ia fazer cesta, eu não disse como. Eu não disse como. Então, ó, gente, aqui, ó, tem essa cesta aqui. Eu não vou fazer essa aqui, porque eu não vou conseguir, né? Tô falando, gente, sou péssima. Não sei nem jogar basquete na vida real, gente. Imagina no jogo. É difícil a vida. Aí aqui, olha, tem essa quadra de basquete, que ela é grande. Aí tem a piscina, gente. A piscina, acho que ela foi a minha melhor parte, minha parte favorita. Ó, tem esse trampolimzinho aqui pequeno. A piscina tá aqui bem fundo, ó. Ela é bem bonitinha também. Aí, gente, aqui, ó, parece coisa de natação. Olha aqui, gente. Esse trampolim ali é muito grande. Ele é gigante. E tem aqui esse trampolimzinho aqui pequeno. Quer dizer, trampolim não, né? Um escorregador, que eu caí ali sem querer. Escorregadorzinho, normal, nada demais, tudo bem. Só que, gente, essa aqui não é nem a melhor parte da casa. Olha isso daqui. Eita, cliquei errado. Aqui, ó. Então, como é que agora eu tenho que esperar 5 segundos, gente? Aqui, gente. Essa parte aqui. Olha aqui. Não tem como colocar vários brinquedos, gente. Parece aqueles playgrounds que tem no shopping. Só que isso aqui é dentro de uma casa, gente. Dentro de uma casa. Isso aqui não é escorregador, né? Não, não é escorregador. Gente, se fosse aqui na vida real, eu nunca sairia daqui. É daqueles playgrounds de shopping. Mas na sua casa. Pra você brincar, fazer o que você quiser da sua vida o dia todo. Sem sair... Gente, essa aqui é a melhor parte. Gente, sinceramente, é a melhor parte aqui desse jogo. Dessa casa aqui. Ó, não tem como escorregar, né? Tem. Nem como escorregar. É um pouco lerdo. Provavelmente até lá, assim, ó. Já... Até lá você já caiu. Já ficou velho. Já parou de brincar. Porque ela é bem lerdo. Então, gente. Olha, essa aqui foi minha parte favorita. E agora temos o quê, gente? Temos o último andar. Esse último andar aqui. Será que tem esconderijo? Tenho certeza, gente. Vai ter um esconderijo. Ó, ó, ó. Ó, tem esconderijo aqui. Quer ver? Não, não tem, não. Sei que tô vendo coisa mesmo. Ó, tem essa sacadinha aqui. Nada demais. Ai, agora nós temos o quê? Nós temos esse banheiro. Tem um... É, tem uma parte aqui do closet. Esse daqui é um quarto, gente. No caso, ó. Um quarto bem bonito. Aí, aqui, ó. Ele tem um banheiro. Será que tem esconderijo secreto? Gente, essa casa aqui não tem esconderijo. Nossa, gente. Que triste. Essa casa aqui não tem. Deveria ter. Porque todas as casas tem que ter, né? Mas essa aqui não tem. Olha que tem essa parte da sacada. Nada demais. Eu acho que deve ter alguma partezinha secreta. Tipo, uau, você aperta um botão e vai pra um lugar secreto. Nem com certeza que deve ter sim. Tem que apertar essa planta. E abre algum lugar. Foi, fechou. Calma aí, gente. Que eu vou descobrir agora onde que é. Aqui! Uau, gente. Aqui é o cofre. Eu gostei. Tem um esconderijo secreto. Eu disse que tinha um esconderijo secreto, gente. Ó, então eu tenho que tomar cuidado aqui com os mouses. Aqui, ó. Quando apareceu um cursorzinho. A gente não tem mais esconderijo secreto. É só aquele esconderijo. Mas eu até gostei, gente. Ah, ó. Se você fizer truque de câmera, você até consegue ver ali o cofre. Então, ó, gente. Se você apertar aqui, abre aquele ali. Se você clicar ali, abre lá de dentro. Mas, enfim, gente. Olha, essa aqui é a casa. Eu gostei muito dela. Mas agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que ver a outra casa, gente. Que é a do Game Pass. Que é desse Game Pass aqui, ó, gente. Ele é bem caro. Mas pelo menos sai uma casa muito linda, gente. Não é uma casa, né, gente? É um hotel. Olha isso aqui. Esse daqui é o hotel. Ele é muito lindo. E ele é enorme. Olha isso aqui. Quando você entra aqui, você já consegue ver esse hotel. O The Drake. Não sei qual é a tradução de The Drake. Aí aqui, gente. Nós temos o quê? Nós temos aqui a parte inicial. Tem aqui, ó, a entradinha onde você faz sua reserva. Tem até um livro aqui pra você ler. Aqui, ó. Deixa eu ver. Nova Kenzie. Não sei o que é ver Kenzie ou Nova Kenzie. O que é isso? A porta tá bugada. A gente travei. Nova Kenzie. O que é isso? Ah, tá. Se tem reserva. Eu acho que é se tem reserva ou não. Não sei. Aqui é um papelzinho. Acho que é um certificado. Aqui tem uma parte onde tem uns livros. Luminária. Uma salinha. Geralmente pra você esperar. Provavelmente, tipo, você espera ter vaga livre pra fazer o check-in. Aqui, ó. Olha, bem bonitinha essa parte. Tem livros aqui. Vamos ver se tem alguma passagem secreta. Nada, gente. Nada demais. Aqui, olha. Outra pra você ficar esperando quando ela estiver cheia. Ou se você quiser ficar sozinha ali. Aqui, ó. Tem a parte da piscina. Achei uma parte até aqui muito bonita. Deixa eu ver aqui, ó. Se tem esconderijo secreto. Não, não tem esconderijo secreto. Não tem botão. Nada demais. Aqui é uma piscina normal. Também não tem nada de interessante. Mas, gente, essa piscina é enorme. Aqui, ó. Tem a parte de trás. O que que tem nessa parte de trás? A parte de trás ali, ó. A gente não tem nada. É só pra você ficar ali bobeando a sua vida. O que que é aqui? Aqui é um quadro. Muito chique, aliás. Tem nada demais aqui também. Aqui, olha. Uma mesa de restaurante pra você comer. Aqui, ó. O serviço de quarto, gente. Provavelmente é isso. Agora, vamos o que, gente? Vamos lá nos quartos. Vamos ver. Será que tem como descer? Não. Só tem como subir. Primeiro andar. Aqui, ó. O quarto esmeralda. Vamos ver o que que tem aqui. Aliás, esse quarto é muito lindo. O que é isso? Service bell. Vamos ver ali embaixo, gente. Que tinha um negocinho, né? Vamos ver. Você olha por aqui. Ah, aqui, ó. O serviço de quarto. Tipo, pede serviço de quarto, limpeza, cama, essas coisas. Aí você pega ali, aí tem serviço de quarto. Aí pra você tirar, só clicar de novo. Deixa eu ver se saiu. Como é que é do outro lado, né? Estou com o cunho todo aqui. E se não comer desse lado mesmo. Não, não é não. Me perdi, gente, já. Aqui, ó. Ah, ainda continua até você fazer alguma coisa nesse quarto, que eu também não sei o que é. Aqui, ó. Um quarto muito bonito. Vamos ver se tem esconderijo secreto, gente. Que eu tenho... Ó, esse quarto aqui, ele é muito grande. Deve ter, sim, um esconderijozinho secreto. Uma coisa ou outra aqui. Deixa eu ver esse espelho. Não, nada demais. Quarto muito bonito. Nossa, gente, quarto bem grande também, né? Olha isso. Ó, esse banheiro é o tamanho do meu quarto, gente, na vida real. E eu não tô nem zoando. Ó, deixa eu ver nada demais aqui também. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Não tem nada demais aqui. Só um negócio bugado. Tem como clicar em alguma coisa? Gente, tenho quase certeza que tem como clicar em alguma coisa. Com a certeza, esse quarto aqui não é só isso. Duvido que seja só isso. Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui em cima? Não. Nada no andar de cima. Tem como clicar em alguma coisa, gente? Não... Aqui. Tô achando isso aqui suspeito, viu? Não, também tem nada demais, gente. Tá bom. Então vamos aqui pra outra parte. Que esse quarto aqui não tem nada de interessante. Gente, mas esquece o quadro aqui. Ele é estranho. Ele é estranho. Parece um rosto. Eu não conseguiria dormir em quarto assim, não, gente. Eu sou muito madrosa. Eu não conseguiria. Agora, gente, vamos o quê? Vamos pra cima agora. Será que tem algum esconderijo aqui? Tô sentindo, gente. Tem algum esconderijo. Tô sentindo, mas eu não sei o que é, viu? Hum, tá bom, né? Vamos fingir aqui que não tem nada. Agora vamos aqui pra esse quarto. Esse quarto eu acho que deve ser a mesma coisa. É a mesma coisa, só que de outro tom. Que, aliás, é bem bonito. Tem como clicar em alguma coisa? Não, 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 nada demais. É, nada demais, gente. Acho que eu vi errado aqui. Só pode. Deixa eu ver. Ah, tá, era daquela parte ali, então. Nada de interessante também. Aqui, será que tem como subir, escalar alguma coisa? É, gente. Tem como fazer nada, então. Nesse quarto aqui não tem nada. Esse quarto aqui também é bem estranho, gente. Vamos ver aqui, ó. No andar de cima. Ó, aqui tem um quarto rosê. Um quarto rosê. Que lindo, gente! Gente, tá bom. Esse aqui seria muito meu quarto, porque eu amo rosa. Então esse quarto aqui já é meu. Eu, se fosse nesse hotel, eu ficaria no rosa. Deixa eu ver se tem alguma coisa. É sem esconderijo? Provavelmente, né, gente? Esse quarto aqui não tem muito esconderijo. Não tem muito o que fazer. Ah, esse aqui é o Royal Room. O quarto Royal. Nossa, esse aqui é um quarto bem, tipo... Uau, um quarto meio misterioso. Eu gostei dele também, gente. Achei ele bem bonitinho. Ele até que bonito, né? Mas que ele é estranho, ele é. Será que tem mais alguma coisa? Gente, eu jurava que isso iria ter um esconderijo. Esconderijozinho aqui, esconderijozinho ali. E uma coisa que eu percebi, gente, é que nesse quarto aqui... Nesse quarto aqui, gente... Ele não tem... Como é o nome daquele negócio? Ele não tem... Cofre. Então, gente, deve estar em algum lugar secreto. Tenho com a certeza absoluta. Então, gente, olha... Se vocês souberem onde tem esses esconderijos secretos... Comentem aí, gente, que eu preciso saber. E eu gostei muito desse chafariz aqui no meio. Achei ele muito bonito. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Super beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.